tô indo aqui levar as duas vacas no pacho tá certo ficou por último aqui que as outras já vieram aí tô aqui com a floresta floresta e aqui tá o filho da floresta tá perdido também e aí encantada ó as duas já as duas já estão com nove meses de treino a floresta completou os nove meses dia primeiro e encantada completou nove meses agora ontem foi dia nove beleza então elas entraram nove meses por enquanto acontece o que acontece com floresta aqui eu fico meio assim sem entender um pouquinho entendeu porque geralmente floresta por exemplo ela dos nove meses ela só passa uma semana a mais e dessa vez ela já enterou os nove meses já passou nove meses uma semana e o o brilho dela ainda tá desse jeito ela não tá obra da ainda ela deu engrossada ela tá bem barrigu da barriga bem para baixo ela começou a engrossar o brilho porém não tá não tá o brilho ainda entendeu porém ela não encheu os peitos ainda ó e a encantada ela não vira né ela completou os nove meses ontem e eu o brilho dela tá bem bem assim crescidinho né aqui rapidinho também ela cresce mas acredito também que ela vai parar aí com os nove meses e uma semana tá certo aqui tá mais dobrada das três e aqui aqui tá as duas né E aí ó e e aí é negabela vem negabela chegue ne gabela chegue ne gabela vem parceira venha mulata varaneira chegue eu sei que sei que sei que sei que e E aí E aí a liga Bela vem a liga Bela achei a liga Bela ver e aí eu das três aqui tá mais dobrada é a nega Bela a nega Bela completou os nove meses dia dia três é dia três então amanhã amanhã mais ou menos é amanhã ela completa nove meses e uma semana porém até agora eu já tinha já tinha aqui tá o pai das crianças vai nascer o boi parceiro e a baronesa também já já foi cruzada viu o pelo boi parceiro aí daqui mais ou menos três meses dá para confirmar tem esse ela segurou realmente ou não e aqui o da nega Bela até agora só ela tá mostrando o que tá vendo ela tá com os peitos cheio é a cada dia que passa ela vai aumentando mais um pouco o cubro e crescendo o ubre é bem pesadona provavelmente parece que ela vai parar primeiro do que encantado nega Bela né que queira para sair primeiro pela data era floresta né é nega Bela seria a segunda encantada a última porém é não não tem lógica muito né é quando tem de ser vamos lá agora a 0 1 a cê boa boa vai 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 é parceiro vem 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 e ela já pegaram um pouquinho de mosca de novo eu pulverizei elas anteontem aí ela já tem uma mosquinha boa de novo e até agora não pulverizei agora os pachos começaram a crescer a comida porém quando começa a crescer a comida também nessa época agora é tem que passar a grado né para tombar para fazer a rosa porque senão quando a terra tiver seca elas não tem o que comer então a gente tem que sacrificar a comida que cresce nessa época para poder ter o que comer quando a terra tiver seca né quando tiver o verão Oi e aí nessa época agora ela só fica para andar no mato e não pastinho que ela na frente que era capineira porém a capineira tá fraca que a gente ainda não renovou então aí quando essa terra seca que for tombada a gente tem que se virar na roça de palma beleza aí na roça de palma também tem capim bastante capim também que a gente pode tirar beleza então é isso aí provavelmente essa semana vai ser tombada as roças é a nossa ali já foi tombada só falta plantar agora essa aqui vai ser arrendada tá certo e aí eu tô planejando dá início agora uma agora sim o mato enverdeceu aí sim eu tô planejando voltar com as carreiras do gado aqui no campo sítio novo tá aí como foi em Deus agora passa nesse final de semana que eu tenho compromisso no outro aí eu sei se se dá certo ou não beleza se enquanto não der a gente vai a gente vai adiando né e aí eu já consertei o broche que o gado quebrou segunda-feira viu aliás o broche já tava quebrado né ela segunda só acabar de detonar o bicho aí quando foi na terça-feira eu já vim aproveitei já tirei o os arames velho que tinha tudo emendado que tava pior bagaceira aí já ajeitei tá certinho de novo aí tô ajeitando só essa cerca aqui ó que eu vim ontem não deu para terminar e se não não dá para segurar o gado né que ver o gado correndo bonitinho e ver o gado correndo bonitinho do curral né só ver a assinalar tudo bonitinho é fácil agora ninguém sabe o corre que é isso aí para para fazer os esquemas para segurar o gado né ajeitar a cerca gado de corrida assim quebra cerca demais às vezes ela vai correndo se bate uma cerca é às vezes no curral principalmente elas elas quebram o curral né a daqui as daqui que gosta de quebrar cerca sempre quebra cerca negabela e de baronesa negabela mesmo já já disse eu só mexo com negabela um pouco quando ela tá apartada né que ela é vaca aí nessa época ainda quando eu vou mexer com ela ela dando trabalho eu não mexo com ela para não quebrar o curral uma cerca baronesa também gosta porém baronesa porém baronesa no curral ela ela é mais quieta sabe agora já negabela que não dispensa uma mesmo né E aí é um desuditado que quem vem close não vem corre não é isso